Do Homo erotus, que seria aquele que viveu um pouco mais de um milhão de anos atrás, que saiu do continente africano, seria o primeiro a sair do continente africano e colonizar a região da Europa, do Oriente Médio, da África e da Luciania, então aqui a gente tem algumas doenças infecciosas que já nasceram com o sarrelantropos, com o primeiro hominíneo, e a gente sabe disso porque a gente compara o material genético de alguns agentes virais nossos com agentes virais que persistem nos primatas, e um exemplo disso é o herpes, no final da década de 90 já saiu o trabalho, herpes tipo 2, e eles montaram um relógio molecular que ele se separou há mais ou menos 6 milhões de anos atrás. Então isso é uma coisa extremamente interessante, porque seria um momento em que a posição bípede separou geograficamente a região oral da região genital, e as mutações fizeram aparecer dois vírus geneticamente diferentes. Coisa que nos primatas não aparece, porque os primatas tem o herpes labial e genital exatamente igual, com o mesmo material genético. Da monocleose, da varicela e do citomégalo, que são vírus presentes nos primatas, não lógico mesmo o vírus humano, mas vírus geneticamente semelhante. Os primatas têm vírus geneticamente semelhantes, o que mostra que aquele ancestral comum evoluiu para os primatas e evoluiu no homem, sofrendo mutações com vírus diferentes. E o pedículos, que é o piolho, que também a genética mostra exatamente um piolho do chimpanzé e o piolho humano, geneticamente diferentes, porém oriundos de um mesmo ancestral comum, que deve ter vivido na época do ancestral comum entre o homem e o chimpanzé. Com o aparecimento dos outros homininos, a gente começa a adquirir algumas doenças infecciosas. Então, na época da existência do homo erétil, a gente consegue também, pela genética, confirmar o aparecimento das tênias no homem. A grande teoria é que o homem começou a ser um caçador, começou a ser uma pessoa que adquiria os animais, principalmente os antílopes africanos, e ele começou a adquirir essa espécie de parasita. Porque entre os parasitas dos animais, existem vários tipos de tênia. E no homem, somente as nossas três tênias. Então, o homem começou a adquirir essas tênias na época da sua casa. No começo dessa década, saiu um trabalho, seguido de alguns trabalhos, de uma tuberculose que eles pegavam em Digibu, no chifre da África, causada pela micobactéria Caneti, que é uma tuberculose rara. E eles conseguiram estudar o material genético dessa pequena coleção de micobactéria Caneti. E o material genético mostra uma diversidade genética muito grande que remonta pelo relógio molecular há mais de um milhão de anos atrás. Os estudos posteriores fizeram a árvore filogenética das micobactérias e viram que a nossa micobactéria tuberculose e a nossa micobactéria africano, ela se originou dessa micobactéria Caneti, que existe até hoje em Digibu e acomete a população de Digibu com raros casos. Pelo relógio molecular, eles mostram que essa micobactéria Caneti já estava em vigência na época do Homo Eretus, há mais de um milhão e meio de anos atrás. Então, provavelmente, o homem evoluiu desses ancestrais homininos, carregando as suas micobactérias. As mutações levaram à formação da micobactéria tuberculose e africanos, que provavelmente ganhou uma evolução melhor, provavelmente uma transmissibilidade melhor entre a população humana. E o homem emigrou do continente africano com essa... Então, a gente tem, finalmente, o aparecimento do Homo sapiens, sapiens, herdando aquelas doenças asas dos nossos ancestrais homininos e adquirindo outras infecções dos ancestrais homininos mais recentes do continente africano. A tênia, a tuberculose, as parasitoses e as bactérias intestinais. Um pouco mais de 100 mil anos atrás, o homem emigrou do continente africano. Tudo indica, pelos trabalhos geográficos, que existia uma época que teve uma grande seca, que isso é estudado nos sedimentos dos lagos africanos. Essa seca coincide com a época da imigração humana. Então, pode ser que o homem foi forçado a procurar novos territórios e ele acabou emigrando para a região do Oriente Médio. E daí, o interessante, que eu vou falar em dois minutos, é o encontro das rotas migratórias da América Latina. Obrigado. Primeira entrada do homem e assim por diante. E de um tempo para cá, começaram a... ...junto com o geólogo da América do Norte, que ele encontrou nas múmias americanas o Ancilóstomo do Odenalis e o Necator. E esses parasitas, a gente sabe que precisa ter uma eliminação do ovo no solo. Num solo quente e úmido, esse ovo eclode para a larva e ela acaba entrando pela pele. Necator. Então isso mostra que a presença do parasita nesses coprólitos é marítmica. Que o homem chega no litoral e trouxe com a presença desses parasitas. Bom, depois que o homem conquista o planeta há mais ou menos 10 mil anos atrás, a gente tem o período do nascimento da agricultura, que foi um nascimento conjunto disperso pelo planeta num momento concomitante, há cerca de 10 mil anos atrás. ...encontra uma outra fase histórica, que é o terreno propício para o nascimento e eclosão de algumas outras doenças infecciosas. ...do falcíparo, a gente vê que teve um pool de diversidade que coincide com o nascimento da agricultura. Há mais ou menos 10 mil anos atrás. O ancestral do parasita nosso, da malária, do plasmodium, ele é existente também nos primatas do continente africano. Então existem 24 tipos diferentes de plasmodium entre os primatas. Um desses plasmodium provavelmente originou o nosso parasita da malária, mas ele encontrou um terreno propício no nascimento da agricultura. Que foi uma época em que o homem rasgava o solo para construir os canais de irrigação, fazia as represas para construir, para controlar a entrada e saída de água. E isso fez com que o homem fizesse um meio propício para o desenvolvimento do mosquito transmissor da malária. Por isso que a malária reinou absoluta em toda a costa do Mediterrâneo, no Oriente Médio, foi para a Ásia, foi para a Oceania e depois ela foi levada para os Estados Unidos. E o mesmo vale para a esquistossomose também, que ela encontrou um meio propício para o desenvolvimento e eclosão do caramujo transmissor da esquistossomose. Nessa mesma época, o homem domestica os animais e aí o homem encontra vírus mutantes dos animais que atingem a população humana. Disseminando entre o gado, porque agora o gado era aglutinado e cercado na domesticação e vírus mutante atingiu o homem. E o mesmo vale para o vírus da varíola, que ele é geneticamente semelhante a um vírus presente no camelo, que é o camelpox, e um vírus semelhante encontrado no gerbo, que é um roedor do continente asiático. O gerbo... 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 O gerbo...